Neste bairro de famílias simples, no município de Sena Madureira, estado do Acre, e nesta casa, que para se chegar nela temos que seguir um caminho nos meses de verão e no período invernoso, devido ser um bairro alagadício, tem que se atravessar em uma canoa, reside Maria Sandra Braga da Silva, 37 anos de idade, que tem uma história comovente e emocionante. Após uma grande decepção que teve ocasionada pelo seu pai, que saiu de casa, deixando sua mãe e filhos, fez com que Sandra fosse morar na rua e cair no mundo das drogas, alcoolismo e prostituição para manter seu vício, abandonando seus três filhos menores de idade. Foram mais de um ano nesta luta, a chegar a um ponto da mesma morar, embaixo da ponte José Nogueira Sobrinho, que dá acesso à entrada do município, enfrentando noites frias e tenebrosas, sem ter ninguém para lhe acolher. Para se alimentar, ela pedia nas casas, aonde muitas vezes tinha um não como resposta. Em decorrência desta situação, a maioria de sua família já lhe ignorava, aonde eles achavam que Sandra não tinha mais jeito. Eu passei a usar droga, né, usar droga, cheirar pó, abandonei meus filhos, eu não queria mais voltar para casa. Tudo isso começou por casa quando meu pai foi embora, né, e eu não queria que ele fosse. Para mim, parece que assim, que tinha arrancado meu coração e tinha jogado no mato. Já viciada pelo álcool e pela droga, Sandra começou a desconhecer sua própria família, inclusive seu próprio filho. Eu estava aqui em casa. Aí, quando ela chegou, ela pensou que não era nada. Um certo dia, a mesma estava em um bar próximo à entrada da cidade, conhecido como Bar do Pão Borrocho, aonde ela sempre ia, pediu uma bebida e começou a assistir a um programa de TV em rede nacional, o qual o apresentador era Rodrigo Faro. Certo momento, o apresentador falou a seguinte frase. Quando ligou a televisão, o Rodrigo Faro estava falando. Eu sei que não era para mim, mas eu achei que ele estava conversando comigo, né. Quando ele disse, minha amiga, eu vou lhe dar um conselho. Com estas palavras que Rodrigo Faro tinha dito, algo mais forte tocou seu coração naquele momento. E na mesma hora, Sandra levantou-se, abandonou o copo de bebida e seguiu em direção à sua residência, com o objetivo de sair daquela vida que já estava prejudicando sua saúde. A mesma foi acolhida de volta pela sua mãe e seus filhos, que ela havia abandonado há quase dois anos atrás. No início não foi fácil, mas a decisão de não entrar mais no mundo das drogas era maior. E Sandra continuou na persistência, resistindo todas as tentações. A senhora Maria Luísa, mãe de Sandra, conta como foi os momentos difíceis que ela também passou em decorrência da vida que sua filha levava. Ela andava mesmo por aí pela rua, aí eu brigava, chamava ela para vir para casa. Aí via ela por aí, não sabia nem por onde ela andava. Aí até que um dia ela, né, parece que Deus tocou no coração dela, que ela veio para casa, né. Aí depois começou a se sentir ruim, doente, doentado. Aí, bem, aí ficou em casa, mas eu aqui, aí não saiu mais não, aí só era assim doentado, doente. O portal de notícias da regional AC Purus, que descobriu essa história, há mais de dois anos vem acompanhando a luta da senhora Sandra. No início de 2016, nossa equipe retornou à casa de Sandra para saber como a mesma estava e se continuava firme em suas decisões. Para nossa surpresa, para manter sua sobrevivência, hoje ela está fazendo o cavão para vender e manter o sustento de seus três filhos. A sua saúde não é mais a mesma e ela trabalha com dificuldades. Um dos grandes medos de Sandra é que seus filhos caiam no mundo das drogas. Moradores que residem próximo à casa de Sandra relatam que ela sempre foi uma mulher dedicada à família e aos filhos, mas com o uso das drogas fez com que ela abandonasse sua própria família. Ela não tinha paradeiro, ela vivia jogada no mundo, ela não cuidava dos filhos dela, a mãe dela quem cuidava, a vida dela era na rua, para aqui, para lá, abandonou os filhos. Um tempo desse para cá foi que ela foi tomando mais um juízo assim e agora está em casa, quietou assim em casa, aí está tomando conta dos filhos, cuidando. Quase todos os dias ela tem que ir ao hospital, aonde muitas vezes é levada pela SAMU em decorrência da sua saúde debilitada. Eu sinto tontura, eu tenho esgotamento, assim o médico falou, eu tenho esgotamento na carne, no nervo, na cabeça, falta de sangue, tudo isso. E pelo tempo que eu passei na rua, quando eu saí da rua, eu não tinha mais minha saúde mais. Acabou. Hoje, para mim, eu vejo tudo acabado. No ano de 2015, Sandra escreveu uma carta para o apresentador Rodrigo Faro, pedindo sua ajuda, aonde ela quer mesmo, é um tratamento. Haja vista que Rodrigo Faro foi o grande incentivador para que ela deixasse este mundo das drogas. No quarto aonde dorme com seus filhos e sua mãe, ela mostra, através de fotos e recordações do passado, o quanto tinha uma vida feliz antes de cair no vício. E também, para não esquecer, o que o apresentador Rodrigo Faro havia falado, ela escreveu em várias folhas de papel e colocou na parede a frase dita por ele. Palavras estas que tiraram sua vida das drogas. Sandra tem um grande sonho, em um dia poder pelo menos dar um abraço em Rodrigo Faro, que através de Deus, ele foi um dos pontos chaves para que a mesma saísse da vida que levava e que ele pudesse lhe ajudar com o tratamento em qualquer lugar do país. Rodrigo Faro, quero a minha saúde de volta, porque a droga acabou comigo, acabou com a minha esperança. Mas, pelo amor de Deus, vem me ajudar. Você quer só a saúde de volta? Eu quero a minha saúde de volta, o resto eu consigo. Minha única esperança é você. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz E essa palavra aí me fortalece muito. Hoje eu vivo na igreja, tentando, esquecer mais, pedindo força a Deus, que Deus renove as minhas forças. Sandra hoje participa da Igreja Universal do Reino de Deus, onde busca na palavra divina e na força espiritual uma nova caminhada para a sua vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho